Olá amigos e amigas, boa tarde. Boa tarde. O tráfico de drogas e todo o esquema que alimenta o crime na Grande Vitória. Hoje, policiais fizeram uma operação para cumprir mandado de prisão. Vamos chamar o repórter Luciano Rosetti, que acompanha essa história. Ô Luciano, é uma força-tarefa aí para desarticular a venda de drogas e armas. E tem também foragido do Rio de Janeiro, dando ordens aqui no estado. É isso, Luciano. Boa tarde pra você. Exatamente, Jorge, Isabela, amigo e amiga do TN. Boa tarde pra todo mundo. Tem sim, existem traficantes capixabas foragidos no Rio de Janeiro e dando ordens pra facções criminosas e grupos criminosos aqui na Grande Vitória, sobretudo na região de Itabuazeiro e adjacências. É o que constatou a investigação da Polícia Federal, que contou com apoio também da Polícia Militar e com as guardas municipais de Vitória, Vitória, Vila Velha, Viana e Cariacica. O Nota Air também participou das operações. Até o momento, oito pessoas foram presas. São 14 mandados de busca e apreensão, perdão, 39 de busca e apreensão, 14 de prisão e, até o momento, oito pessoas foram presas. Muita arma apreendida também, muito dinheiro em espécie, né? 200 mil reais em dinheiro até agora foram apreendidos. A Polícia Federal, o delegado que representa a Polícia Federal, gravou uma entrevista com a gente, junto com o Tenente Coronel da Polícia Militar, que apoiou as operações. Vamos ver os detalhes. Apreenderam mais de 200 mil reais numa residência. Quatro armas de fogo. Kit Rony, né, que você coloca pra acoplar a pistola pra ela virar uma submetralhadora. Foram expedidos 14 mandados de prisão temporária. Então, tem gente que ainda está foragida e 39 endereços mandados de busca em locais espalhados aí pelo Espírito Santo e no Mato Grosso do Sul e no Rio de Janeiro também. Não podemos deixar a criminalidade avançar como está avançando. E esse é um passo que espero que daremos continuidade a isso pra poder enfrentarmos esse avanço deles. Nós temos aí uma cadeia de logística, desde a produção da droga, da distribuição, a chegada até os pontos de venda aqui na Grande Vitória no Estado, mas também uma logística, uma gestão do crime de dentro dos presídios e fora do Estado com a cessão de armas e até mesmo outros criminosos que circulam entre os Estados pra poder manter essa máquina funcionando. Por isso a necessidade dessa atuação coletiva, dessa investigação mais aprofundada e por isso a necessidade de trabalhar com cuidado esses dados, esses criminosos, pra que a gente possa realmente chegar até eles e colocá-los, apresentá-los à Justiça. É isso que a gente espera, né? A operação vai continuar, né? A operação continua em andamento. São 14 mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça. Até agora, 8 pessoas foram presas, né? Só repetindo aqui alguns dados. 39 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em vários municípios daqui da Grande Vitória. Todos, na verdade, né? Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana. E até o momento, né? É o que tem aí, que foi apresentado pela Polícia Federal e pela Polícia Militar também. A operação continua, repito, não só aqui no Espírito Santo, mas também no Rio de Janeiro e em Mato Grosso do Sul. São ramificações do crime, né? Que chega em todo lugar. Você já imaginou, Jorge e Isabela, né? Traficantes lá do Rio de Janeiro dando ordens pra cá, né? É uma coisa muito comum, mas a polícia conseguiu interceptar aí ligações telefônicas, conseguiu descobrir, tá descobrindo mais coisas ainda. Eles, finalizando essa investigação, a gente dá o resultado aqui pro amigo do TN ao vivo, tá bom? Volto com vocês. Obrigada, Luciana. É isso aí. Tem que fechar o cerco mesmo, né? Tem que botar Polícia Federal, Polícia Militar, Guarda Municipal, todo mundo, Polícia Civil, pra fazer realmente megas operações, com o apoio da Justiça, né? Com o mandado de prisão, pra fechar o cerco e botar quem, de fato, não cumpre lei na cadeia. É, mais um caso, mas não é o único caso, né? De traficantes do Rio de Janeiro que estão dando ordens aqui. A polícia já até cumpriu mandados lá no Rio de Janeiro de traficantes que já estavam fazendo isso. Então, que continue dessa forma. Não pode ser escola do crime, né? Luciano, obrigado aí pelas informações. Isabela, vamos falar agora daquele trágico caso que aconteceu nas escolas de Aracruz? Sim, foi uma tragédia, um massacre, né? O maior do Espírito Santo. O maior. Nossa, impressionante. A escola, gente, de Aracruz, a escola pública, alvo do ataque de atirador de 16 anos, reabriu hoje. Os alunos não vão ter aula presencial, eles foram recebidos com atividades esportivas e culturais também. Hoje, a Suzy Faria, nossa repórter, esteve em Aracruz, acompanhou todos esses detalhes, o retorno dos estudantes, né, Suzy? Boa tarde. Foi um reencontro e também um recomeço? Isso mesmo, Isabela. Boa tarde a você, Jorge e amigos do TN. Quando os estudantes chegaram lá, encontraram uma escola remodelada, pintada de cores vivas, coloridas, um muro que agora se transforma numa tela em branco, mas que vai receber aí pinturas, figuras, que foram definidas pelos estudantes e vão ser executadas por eles com a ajuda de 20 profissionais aí, os grafiteiros, que vão colorir, que vão dar um suporte diferenciado naquela escola. E vão fazer isso orientados pelos estudantes que, entre vários assuntos que eles discutiram, falaram algumas palavras que vão ajudar a ilustrar essa tela em branco. E eu conversei com um artista plástico, visual lá, o Starley, e ele me disse que de todas as palavras que foram faladas, duas se sobressairam, que é amor e respeito. Então essas palavras vão ser pintadas ali de uma forma, um sentimento que eles estão querendo demonstrar para fora, para todas aquelas pessoas que passarem por ali e um dia se lembrarem do que foi a tragédia dentro daquele local. Eu estive lá e na hora que eu cheguei, o evento começaria 8h30. É uma aula lúdica, quem quiser participar, que podia ir, não é obrigatoriedade de nenhum aluno, professor. E quando eu cheguei na porta da escola, tinham duas alunas lá. Estavam desde as 7 horas da manhã, iriam esperar até 8h30. Estavam tão ansiosas para olhar aquele local, para ver a escola, reencontrar os amigos, mas também estavam preocupadas, coração apertadinho, pela professora que dava aula para elas que morreu, a Flávia Morim, e pelas outras duas que também davam aula para ela, a Bárbara, e uma outra que agora não me lembro o nome, é que eles queriam abraçar essas professoras, queriam ter um contato de novo com os amigos. É a Nicole e é a Letícia, que a gente vai ouvir agora essa impressão delas no momento que estavam retornando para a escola. Vamos ouvir as duas. E aí quando a Simone falou que era tira, aí todo mundo começou a correr, foi uma coisa muito louca. A gente ficou presa num cubículo, né, dispensa da cozinha, junto com muita pessoa. Muita gente, lugar bem pequenininho, fechado, com a porta fechada o tempo todo. A gente nem sabia o que estava acontecendo lá fora, né. Muita tristeza, muita, muita, muita tristeza. O choro vindo, a gente estava desesperado, achando que ia acontecer mais. Nossos professores, muitos ainda estavam aqui dentro, foi muito medo. É um sentimento que nunca vai passar, né, primeiramente isso, porque são nossas professoras acima de tudo. E com medo que possa acontecer de novo, a qualquer momento, como foi. Não só na escola, né, fora também. Qualquer momento dá muito medo, medo constante. E voltar agora está sendo um pouco difícil. Nós ouvimos também a professora Thelma, que é uma professora da Unicamp, coordena o grupo da Força-Tarefa, que está dando acolhimento e apoio a professores, funcionários e alunos. Vamos ouvi-la. Foi montada uma Força-Tarefa, uma equipe de especialistas de várias instituições e universidades, para planejar, junto com a comunidade escolar, essa reabertura da escola. E isso implica, desde uma equipe de psicólogos que estará disponível para atender individualmente aqueles que precisam, desde a restauração à reforma do prédio. Tem trabalhado espaços de acolhimento, escuta, reorganização, não só das propostas, das atividades, mas, principalmente, de um lugar em que essa escola receba todos de uma maneira acolhedora. Pois é, as aulas na rede estadual terminam hoje, mas lá na Primobit continuam até sexta-feira, com esse acolhimento, com todas essas pessoas chegando para tentar tirar da cabeça o que aconteceu ali. Vai ser difícil? Vai. Mas essa galera está lá para ajudar. E uma informação que a professora Telma passou, essa especialista nesse assunto lá da Unicamp, é que em 20 anos aconteceram 17 ataques em escolas promovidos por estudante. E a preocupação é que esse intervalo de tempo está diminuindo, Isabela e Jorge. Só esse ano foram seis. E essa é a preocupação desse grupo a partir de agora. E os estudos estão sendo realizados para evitar que novos ataques aconteçam. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Suzy. Achei maravilhosas essas palavras que os alunos reforçaram. Amor e respeito. Porque só assim é possível combater a violência, respeitando o outro, respeitando a si mesmo. E é com o amor que vai se combater. Na minha opinião, não é armando todo mundo. Pode ter um segurança armado na porta da escola, mas se não for trabalhado internamente, em casa e também no ambiente escolar, o amor e o respeito, a gente não vai vencer essa onda de violência. É, eu vejo isso a longo prazo. Mas a curto prazo, eu acredito também que realmente é preciso ter um reforço. É preciso ter um reforço porque esse é um processo longo, esse processo de conscientização e que muitos não têm. Então, quando você reforça a segurança, realmente você consegue evitar algum tipo de tragédia. Mas a educação realmente precisa ser contemplada nesse caso também. Valeu, Suzy. Obrigada aí pelas informações. Olha, gente, vamos falar de um alerta agora, Isabela? Olha, pouco mais de um mês foram registrados sete sequestros relâmpagos em Jardim da Penha Vitória. Isso só em Jardim da Penha Vitória, porque a gente vem mostrando aqui sequestros relâmpagos em várias situações, tá? Em vários municípios. Nesse caso de Jardim da Penha, dos sete sequestros relâmpagos, cinco foram mulheres. Gravíssimo, gente. É um alerta muito importante. Para a polícia, o sequestro relâmpago é um crime de oportunidade, em que o bandido age quando a pessoa está sozinha e também distraída. Há sete anos, esse pastor passou por uma verdadeira aprovação. Com filho de apenas quatro meses, foi rendido por dois criminosos e ficou em poder dos bandidos por quase uma hora. Eu estava no centro ali de Vila Velha, com o veículo estacionado, era de manhã. Quando eu fui abordado por dois indivíduos armados, eles pediram que eu fosse para o banco do carona, um assumiu a direção e o outro foi para o banco de trás. Ficaram rodando com a gente, pegaram o dinheiro, pegaram os cartões. Um trauma que teve de ser tratado com auxílio psicológico. E a partir daí, alguns hábitos vieram. Quando vinha algum pedinte, ou passava algum motociclista, ou um pedestre atravessando, eu tinha uma reação além do normal. Eu começava a suar frio, em alguns momentos tremi, e isso me fez entender que eu precisava procurar uma ajuda específica. Infelizmente, casos em que a vítima tem a liberdade restrita e que fica em poder dos criminosos estão acontecendo com frequência. Uma dentista foi rendida ao deixar um estúdio de pilates em Jardim da Penha. Quatro pessoas participaram do crime e ainda obrigaram a vítima a realizar transferências bancárias. Como se não bastasse isso, os criminosos renderam uma outra família, enquanto estavam com a dentista. Tinha uma moça refém lá, né, que estavam já com eles há algumas horas, né, e encontrei com ela lá na delegacia. Eu fui saber que tinha outra pessoa ali sendo sequestrada naquele momento. É mais um caso, infelizmente, que acontece aqui na região de Jardim da Penha, em Vitória. Só pra você de casa ter uma noção, este ano já foram registrados sete sequestros relâmpagos. Só que esse número, ele pode ser maior. Existe a subnotificação, que é quando uma pessoa que é vítima desse tipo de crime não avisa a polícia do que aconteceu. Muito importante acionar o 90 imediatamente após o fato. Porque o policiamento extensivo, embora o fato tenha acabado de ocorrer, ele tem condições de atuar naquele momento e procurar esses indivíduos, veículo, inclusive dar uma resposta imediata à ação que está acontecendo. No início deste mês, uma professora de inglês foi rendida por um criminoso ao passar por uma rua no bairro Jardim da Penha. Minutos depois, na mesma região, outra vítima, dessa vez saindo com o veículo da garagem quando foi abordada. Há pouco mais de um mês, câmeras de vídeo monitoramento flagraram outra ação parecida. O criminoso aproveita o momento em que a vítima sai da garagem para agir. Nesse último caso, uma funcionária é de uma escola de cerca de 30 anos e grávida. De acordo com o tenente da 12ª Companhia, responsável pelo policiamento da região, esse tipo de crime tem a característica da oportunidade. Ele olha o terreno, ele escolhe a vítima, ele tem todo o efeito surpresa a favor dele e é lógico, ele está monitorando se tem um policiamento ostensivo próximo, se tem a polícia militar, se tem a guarda municipal, ele vai ver se o cenário é positivo para ele. É por isso que alguns hábitos, como o do pastor que você viu no início da reportagem, são necessários. Evitar caminhar pela rua sem atenção. As pessoas hoje em dia com aparelho celular, principalmente, ou estão falando, ou estão teclando, elas não estão atentas ao que está acontecendo na rua. Outra postura, principalmente com relação ao sequestro relâmpago, é permanecer dentro de veículo. Se você vai a algum lugar, vá de forma planejada. Saia de casa observando a rua, se tem alguma coisa estranha na rua, se tiver, não saia. Procure estacionar o carro e não permanecer dentro do veículo, porque isso facilita muito a ação do criminoso, porque ele tem o efeito surpresa de chegar para qualquer parte do veículo. É, tem que ficar muito atento, né? Segundo a polícia, até novembro desse ano, foram 154 casos de roubo com restrição de liberdade da vítima no Estado. No ano passado, foram 162. São muitos casos, né, Jorge? Jorge, a gente amplia o leque aí, 154 casos este ano, ou seja, até novembro. A gente viu aí um alerta da polícia militar, né, que faz esse policiamento ostensivo, explicando como que a gente deve agir. A gente não deve entrar em pânico, né, o tempo todo, mas é possível tomar algumas medidas para se evitar esse tipo de situação. Como ele falou, é um crime de oportunidade, então a pessoa não vai dar bobeira. Ela também não precisa entrar se vigiando, andar na rua o tempo todo, né? Então, agora, a gente reforçou essa questão de Jardim da Penha. Vários casos concentrados ali, só que tem muitos casos na Grande Vitória também, né, Jorge? Com certeza. A polícia falou sobre os sequestros relâmpagos, Isabela. Estão assustando aí os moradores da Grande Vitória. Falamos de Jardim da Penha especificamente, porque estão atacando muitas mulheres. Mas a Vanusa vai trazer uma informação agora de que existe até um núcleo, né, Vanusa? Para investigar só esse tipo de crime. Boa tarde para você. Existe sim, viu, Jorge e Isabela, e passa a funcionar a partir de hoje. Muito boa tarde para vocês aí no estúdio, boa tarde ao pessoal de casa que nos acompanha. Esse núcleo vai funcionar anexo ao DEC, que é o Departamento Especializado de Investigações Criminais, que funciona ali na Delegacia Patrimonial, que fica na Marechal Campos. O objetivo da Polícia Civil é concentrar as investigações, as informações acerca de crimes como esse aí que acabamos de ver aí na matéria do Vitor Zuccolotti. Um detalhe é que agora uma nova modalidade começa a aparecer aqui no Estado, principalmente na Grande Vitória, que é a restrição da vítima, o roubo, mediante o PIX, né, que é uma modalidade aí, que é uma facilidade que a gente tem por meio de aplicativo, por meio de operações, por meio da internet, você conseguir fazer uma transferência bancária que entra na mesma hora na conta da pessoa que recebe aí essa transferência. Por conta disso, a polícia, então, passa a partir de hoje a funcionar, a concentrar as informações sobre crimes como esse, que nesse ano, né, justamente, crimes que envolvem aí a vítima realizando o PIX, nesse ano já são 23 casos registrados na Polícia Civil, e isso preocupa, o delegado, inclusive, na manhã de hoje falou sobre isso. Ele fala que o número não é alarmante, mas é um caso que preocupa, é um número, um dado que preocupa. Por conta disso, eles resolveram, então, concentrar as investigações nesse núcleo que passa a funcionar, anexo ao DEIC, que fica na Delegacia Patrimonial. Na manhã de hoje, a Polícia Civil reuniu a imprensa justamente para dar mais detalhes de como vai funcionar esse núcleo que passa agora a investigar os casos de sequestro dos relâmpagos. Vamos acompanhar agora. Esse grupo vai ficar subordinado ao DEIC, com policiais treinados, com acesso a ferramentas de inteligência, ao cerco inteligente. Então, vai ser uma delegacia, um núcleo, né, não podemos falar uma delegacia, mas um núcleo, para combater esse tipo de crime, porque a população não pode ficar à mercê desses criminosos. Trata-se de crime de oportunidade, onde o criminoso, vendo um comportamento da vítima que o facilite a ação, ele vai e comete o crime. Então, a dica que a polícia sempre passa para a população é que, primeiramente, nunca reage. Em segundo lugar, se tiver oportunidade de ter dois celulares, um com aplicativo bancário, deixá-lo em casa. E, em terceiro, quando estiver indo ao seu veículo ou entrando em suas residências, que observem ao redor, para ver se tem alguma movimentação diferente. E nunca fiquem parados em veículos com celular ou esperando alguém, porque isso chama a atenção desses criminosos. É importante ressaltar para o pessoal de casa aí, que não é preciso ir a esse núcleo, ao DEIC, para fazer o registro da ocorrência. Caso a pessoa seja vítima desse tipo de crime, faz a ocorrência normalmente numa delegacia, e aí sim, o caso dela será investigado por esse núcleo, que passa a funcionar, como eu disse, anexo ao DEIC. Jorge, Isabela. Obrigada, Vanusa, pelas informações. Você vê, né, está aumentando tanto que a polícia está mais preocupada e tem que estar mesmo, né, porque a pessoa, o cidadão, ele fica com medo justamente desse tipo de crime, né, o roubo a patrimônio. Você está numa rua, você está dirigindo carro, às vezes é aquele bandidinho oportunista, e tem que investigar mesmo. Será que é uma quadrilha que está agindo aí em Jardim da Penha? Eu estou levantando uma questão, não estou afirmando, né, mas por ser um bairro residencial, tranquilo, né, quem sabe, as pessoas não estão procurando agir ali. E aquilo que a gente vem falando, né, o PIX facilitou a vida de muita gente, não paga taxa, mas também facilita a vida dos bandidos, que pega a pessoa aí e rapidamente ali dentro do carro, faz a pessoa fazer uma transferência bancária. Sim. Então, realmente precisa reforçar essa segurança. É perigoso. Olha, gente, vamos falar de uma ocorrência que aconteceu dentro do Transcall, o motorista se envolveu numa briga dentro do ônibus, e durante essa confusão, os passageiros ouviram um tiro. Nem precisa dizer que foi aquele desespero, né? O motivo de todo esse tumulto está sendo apurado. No vídeo, o ônibus da linha 515 parece estar cheio no momento da confusão. Dá pra ver que um rapaz de camisa listrada tenta entrar, mas é segurado. O motorista, no canto esquerdo da imagem, se levanta e mexe num compartimento do coletivo. Logo, vem um barulho de tiro e passageiros se desesperam. O ônibus passava pela avenida Mário Gurgel, aqui em Jardim América. O trânsito estava parado devido a um acidente. A confusão começou porque o motorista não teria parado para um passageiro. Outro rapaz pediu pra soltar, que ele ia pra Vila Velha e pegou um deserrado. E aí aconteceu que o motorista falou que não ia abrir a porta. Aí não sei o que eles falaram lá, eles se desentenderam, o motorista e ele, e deu aquela confusão toda. O motorista falou assim, vê se ele era o advogado, certo? Do rapaz. Aí os dois saíram na confusão lá. Essa abelha já veio de lá, lá do terminal lá. Também já saíram na porrada os dois juntos ali. O motorista revidou e houve luta corporal. Por sorte, ninguém ficou ferido. Os passageiros envolvidos na confusão desembarcaram e o coletivo seguiu viagem. O caso agora será investigado pela polícia para apurar as circunstâncias do tiro dentro do ônibus. A CETURB informou por meio de nota que repudia a situação e que as imagens das câmeras do coletivo devem apontar quem estava armado. Já a GVBUS reforçou que nenhum dos funcionários é autorizado a trabalhar armado. A empresa responsável pelo coletivo ainda está apurando os fatos. O GVBUS lamentou a situação e reforçou que as operadoras do sistema Transcol não admitem, em hipótese alguma, que os funcionários trabalhem armados. O coordenador de uma escola de Linhares foi preso, suspeito de abusar de uma aluna, gente, de 7 anos de idade. A criança chegou em casa reclamando de dores. Ao ser questionada pela mãe, acabou relatando os abusos. Por duas vezes, em dias diferentes, ela teria sido levada para a casa do coordenador onde o crime aconteceu. A estudante diz que chegou a ser ameaçada caso contasse do abuso para alguém. A polícia foi acionada, o suspeito foi preso, foi autuado por estupro de vulnerável e já foi encaminhado ao presídio. Morreu a mãe de gêmeos, que teve 70% do corpo queimado, em boa esperança. O resgate da família foi pelo helicóptero do Nota Air. A mulher e os filhos se feriram depois de um acidente doméstico, em que ela usou álcool para cozinhar num fogão improvisado. A mãe teve queimaduras gravíssimas. Já as crianças tiveram uma parte menor do corpo atingida. E infelizmente, gente, após 14 dias de internação, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu. Felizmente, né, Isabel? Infelizmente, muito triste, né? Olha, gente, um homem morreu atropelado pelo trem dentro de uma mineradora na serra. Ele teria invadido o local para furtar fios de cobre? Vamos chamar a repórter Ivano Zé Santana, que tem os detalhes desse caso. É com você de novo, Vanuza. Pois é, Jorge. Essa morte aconteceu ontem, no finalzinho da tarde, início da noite, numa área particular de uma mineradora que fica na serra, ali em Carapina. Ele entrou de forma desconhecida, numa área proibida, e foi visto pelo segurança. Assim que o segurança tentou fazer uma abordagem, ele se assustou, saiu correndo em direção aos trilhos, e aí, nesse momento, passava um trem. Ele tentou subir nesse trem, pular em um dos vagões, mas acabou se desequilibrando, caiu no meio dos trilhos ali. Ele acabou sendo atropelado pelo trem e não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A gente tentou conversar com as pessoas que estavam ali. O segurança, por meio de depoimento, ele disse à polícia que essa pessoa, esse homem, ele aparentava, ele não foi identificado, ele aparentava estar em situação de rua. Ele teria entrado ali com o intuito de furtar fios de cobre ou outros objetos de valor que existem ali na área restrita da mineradora. Ele disse que é uma prática comum que acontece ali nessa empresa, que, infelizmente, ele tentou ali fazer a abordagem, mas o homem teria se assustado, então, tentado pular no vagão no intuito de fugir, mas acabou se desequilibrando e caiu sobre os trilhos e acabou o trem que passava na hora aí, subindo, passando por cima dele. A gente entrou em contato com a mineradora, que é a Vale do Rio Doce, ela disse o seguinte, que lamentou o fato, e disse que a empresa cumpriu todos os procedimentos de segurança e, ao constatar o ocorrido, acionou as autoridades competentes. As circunstâncias dessa morte, Isabela e Jorge serão investigadas. A gente também entrou em contato com a polícia civil e eles disseram que, quando chegaram lá, não tinha mais o que ser feito. O corpo foi recolhido ontem, no finalzinho da tarde, início da noite, e levado para o Departamento Médico Legal, onde aguarda por reconhecimento. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vanusa, pelas suas informações. Ora, gente, olha essa imagem. O ônibus atolou e os passageiros tiveram que sair pela janela do coletivo. Olha como ficou a rua. Isso foi em Guriri, São Mateus. Está totalmente alagada. Meu Deus! Quem conseguia descer ajudava as outras pessoas a sair desse ônibus. Esse vídeo está chamando bastante atenção nas redes sociais para chuvas fortes, né, no norte de Capixaba. Em alguns trechos, nem dá para ver que tem a rua, viu? A água invadiu tudo. Que sufoco, hein, Jorge? E se bobear, esse ônibus até toma um pouco, né? Porque está meio de lado, né? É, tombou. Deve ter tido algum buraco ali na situação, porque a gente vê que o ônibus consegue passar, não é, por algumas ruas mais alagadas, ônibus um pouco mais altos, carros mais altos conseguem passar. Ali foi uma situação que realmente deixou todo mundo em pânico, desespero. A frente fria, gente, que está causando isso daí, vai embora do Espírito Santo, mas um fenômeno natural provoca novos temporais e ressaca no mar. Agora é importante dizer também, né, Isabela, que essa questão aí de frente fria no Espírito Santo, principalmente nessa época, é meio complexo, porque faz um sol danado durante o dia, chega de noite, vem temporal, vem ventania, você aí de casa está vivendo isso, a gente está vivendo isso. É, tanto é que a Defesa Civil emitiu um boletim extraordinário hoje cedo, com todas essas informações. O Luciano Rosetti tem os detalhes desse boletim para a gente. Luciano, como é que fica a situação aqui no Espírito Santo? O que esperar, né, nos próximos dias? Boa tarde. Pois é, né, Isabela, Jorge, meus amigos, amigos do TN, quando a gente pensa que a chuva passou, né, que deu uma trégua, o solzinho saiu, só que não, continua chovendo bastante, com ventos fortes, inclusive, aqui no Espírito Santo. Você falou do boletim, né, Isabela? Vou passar aqui o boletim atualizado, que foi divulgado agora pela Defesa Civil, pelo Corpo dos Bombeiros, né, às 11 horas da manhã, e a cidade que mais choveu aqui no Espírito Santo foi Conceição da Barra, quase 100 milímetros. Em segundo lugar, vem Marechal Floriano com 96 milímetros. Em terceiro lugar, com 94 milímetros, São Mateus, quer dizer, região sul-serrana, região norte, está chovendo de norte a sul aqui no Espírito Santo. E essa chuva está trazendo muitas consequências graves, né, chuva com muito vento também. Vamos fazer um giro dessa chuva, desses temporais em todo o Espírito Santo? Vamos ver na reportagem. Em Marataíces, a chuva, que durou cerca de duas horas, alagou todas as ruas do centro da cidade. Moradores fizeram vídeos mostrando as ondas feitas por carros ao passar pelo local. Na orla também teve alagamento. Nem a feira municipal do artesão escapou. O temporal chegou acompanhado de muitos raios. A prefeitura afirma que está desobstruindo os bueiros. Em Guarapariu, os ventos fortes e a chuva foram registrados no centro da cidade e também em Meaípe. Na Grande Vitória, também teve registro da chuvarada que caiu à noite. No terminal de Acaraípe, em Vila Velha, bairros como Alvorada tiveram ruas com bastante água. Em Vitória, o forro do teto da unidade de saúde de Maruípe desabou durante a noite. Foi uma chuva forte, com muita ventania, que atingiu a capital. Hoje pela manhã, técnicos da Defesa Civil já avaliaram e os reparos começaram a ser feitos. Não houve necessidade de interditar a unidade de saúde. Pois é, que susto, que situação, né? Unidade de saúde, vento com chuva forte em todo o Espírito Santo. Vamos ver como é que está o tempo aqui ao vivo no TN, vamos dar uma rodadinha, vamos olhar para o céu agora, para o meu amigo Bruno Passos mostrar para você aí ao vivo, como é que está o tempo. Está bastante nublado aqui na Grande Vitória todinha, né? Uma parte aqui da Grande Vitória, que é a nossa esquerda, né? Mais próxima aqui da segunda ponte. O tempo está até meio carrancudo, meio mal-morado, parece que vai chover, né? E a previsão é de chuva mesmo, viu? Para amanhã, quinta-feira, a previsão de temperatura amena, com chuva fraca no sul e na região central, aqui na Grande Vitória e na região central também do Espírito Santo. Na sexta-feira, tem sol e calor, foi o que o Jorge falou agora há pouco, né? Sol com calor e depois chove. E essa é a expectativa mesmo, de chuva fraca a moderada em todas as regiões do Espírito Santo. E você que mora perto do mar, perto da praia, cuidado também, viu? Previsão de mar agitado, com ondas de até 3 metros de altura e ventos com velocidade de até 70 quilômetros por hora. Então, Jorge e Isabela, depois desse giro, né? Vale a pena sempre fazer aquele alerta que a gente sempre faz aqui no TN, né? Você que mora em áreas de risco, em costas, barreiras, locais que alagam, enfim, preste bastante atenção, ligue para a Defesa Civil, telefone 199 ou então Corpo de Bombeiros, 193. Tá bom? Volto com vocês, Jorge e Isabela. Obrigada, Luciano. E o alerta também com esse mar agitado é a pessoa que gosta de pescar por lazer, também não inventar moda, né, agora, né? Ao contrário... Evita. Ao contrário, né, Isabela, do que aconteceu em 2013, a gente tá vendo aí momentos de sol. Apesar da chuva que vem no final do dia, a gente vê de manhã momentos de sol. Então, isso dá uma respirada. É claro que para quem tem problema de saúde, rinite, né, que ataca com a mudança de tempo, isso não é bom. Mas, pelo menos, dá para dar uma secadinha e depois volta, porque lá naquele período, choveu direto. Passou o Natal chovendo e foi realmente uma tragédia. Vamos esperar aí melhoria, né? Sim, com certeza. Olha, gente, veículos incendiados no bairro central Carapina, na Serra. Nós recebemos essas imagens aí que você vai ver agora. Foi agora há pouco, tá? O carro branco aparece completamente em chamas. Ao lado, há uma van que também acabou atingida pelo fogo. Ainda a gente não tem muitas informações sobre o que teria motivado esse incêndio, mas a suspeita é que seja mais uma ação aí de traficantes da região. É aquela velha guerra, né, entre gangues rivais. Teve relato também de pessoas baleadas, mas nada disso ainda foi confirmado de forma oficial. A gente pediu uma nota para a polícia militar, mas ainda não tivemos retorno. Se até o final do Jornal a gente tiver, a gente volta aí com esse assunto para vocês. Gravíssimo, né? Espero que ninguém tenha ficado ferido, né? Pausa rápido no próximo bloco. O mecânico é preso por suspeita de espancar um cachorro até a morte. O protesto de feirantes que não concordam com a mudança do local da Feira Livre em Campo Grande, Cariacica. Polícia para motociclista que pilotava seminua na terceira ponte. A mulher foi levada para o hospital, gente. E o TN1 traz ainda as ofertas de emprego do dia. A gente volta rapidinho. Um mecânico foi preso, suspeito de espancar um cachorro até a morte. Isso foi em Ibirassu, no norte do estado. O animal é esse que você está vendo aí, da raça Pinscher. No início da semana, ele fugiu de casa e entrou no quintal do suspeito. Os vizinhos disseram ter escutado que o homem falava que ia matar o cachorro. Na sequência, eles ouviram barulhos de espancamento e também ouviram toda essa confusão. As testemunhas disseram que viram o mecânico colocar o corpo do cachorrinho dentro de um saco preto e do porta-balas do carro. E na sequência, esse suspeito saiu com o veículo. A PM foi acionada, só que o homem negou o crime. Agora, buscas estão sendo feitas para encontrar o corpo do animalzinho. Mas o homem foi autuado, está no presídio e ainda hoje deve passar por audiência de custódia. Gente, agora olha só esse caso. O homem entrou em um site de compra e vendas e se mostrou interessado em um carro. Marcou o encontro com o proprietário e tudo. Fez tudo, né? É estranho. Só que nesse dia e na hora marcados, ele pediu para ver o funcionamento do motor. Ligou o carro, acelerou e fugiu em alta velocidade. O anúncio foi feito numa plataforma de compra e venda de uma conhecida rede social, pelo dono do carro, um operador de máquinas. Pelo veículo modelo Uno, ele pedia 6.500 reais. Várias pessoas passaram a pedir informações sobre o anúncio. Uma delas demonstrou bastante interesse. O suposto comprador passou uma semana conversando com o dono do carro, sempre demonstrando interesse na compra. Até que ele pediu para ver o veículo. O encontro foi marcado para essa terça-feira tarde, aqui no bairro Civite 1 na Serra. Ele veio acompanhado de um amigo. E aí, quando chegou, ele passou a olhar toda a lataria do carro. E aí pediu para entrar no veículo e, então, ver o funcionamento do carro. Assim que ele deu partida, a surpresa. O homem acelerou e desapareceu. Por telefone, o proprietário do veículo contou que chegou a imaginar que o homem voltaria. Pediu para ligar o carro, para conseguir o funcionamento, só que já ligou saindo. E deixou o outro para trás. Cerca de uma hora depois, o carro foi flagrado pelo cerco eletrônico de segurança, passando na estrada do contorno. A polícia montou bloqueios e o suspeito foi encontrado e preso no bairro Castelo Branco, em Cariacica. A hora que ele foi pego, abordado lá, ele falou para o carro era dele. Marcelo da Silva Castro, de 32 anos, foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica. Ele já havia sido preso pelo mesmo motivo, por furtar veículo, depois de fingir que queria comprá-lo. No sistema da Polícia Civil, também constam quatro passagens por dirigir veículo com restrição de furto e roubo. O que bancou o espertinho aí foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado e já foi levado para o presídio. Vamos falar de oportunidade de emprego? Olha, a capital capixaba tem mais de 200 vagas disponíveis. São chances para analista de logística, assistente de vendas, chefe de serviço de limpeza, eletricista e faturista. Para se candidatar, é preciso acessar o site da trabalhavix.vitória.es.gov.br ou de forma presencial no Cine de Vitória, que fica na Avenida Maruípe, em Itararé. E na Serra, são mais de 300 vagas de emprego. Há oportunidades nas áreas de comércio e construção civil, tá? São chances para atendente de farmácia, auxiliar de pizzaiolo, encarregado de obras, mecânico de refrigeração e pintor de automóveis. Os interessados podem se inscrever pelo site ou ir até o Cine da Serra, que fica no Pró-Cidadão, no bairro Portal de Jacaraípe. Agora, a Isabela Vidal tem um recado importante para a gente. Pai, mãe ou responsável que está nos assistindo e ainda não vacinou o seu campeão contra a poliomielite, você está convocado a entrar em campo e manter as nossas crianças e todo o Brasil livre dessa doença. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença grave, causada por um vírus que deixa sequelas permanentes. E a vacinação é a única proteção que o seu campeão tem para viver uma vida normal e saudável. Por isso, levem as crianças menores de 5 anos, que ainda não foram vacinadas, até a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Não esqueça, tá? A caderneta de vacinação, ela é muito importante para você ter o controle das vacinas dos seus filhos. Só assim, vamos impedir que esse vírus volte a circular em nosso país, viu? Para saber mais informações sobre a vacina, acesse gov.br barra poliomielite. Poliomielite vacina e proteja os nossos campeões. Recado importante, Isabela, chega aqui porque agora o assunto é solidariedade. A pastoral da criança que atende bairros como Itararé e São Benedito em Vitória, está arrecadando aí alimentos e brinquedos para as crianças carentes. Que bacana, né? Eu adoro esse período natal, gente. A gente bota solidariedade para aflorar, né? Manuela, está aí ao vivo com informações para a gente. Que linda a igreja. Conta como é que vai ser. Boa tarde. Boa tarde, Isabela, Jorge. Boa tarde a todos. Realmente, um período de solidariedade, né? Muitas crianças carentes que não podem receber um presente ou até mesmo um alimento dos pais ou dos responsáveis. Nós estamos aqui em Itararé, Vitória. Vamos conversar agora com a Maria das Graças Souza, que é coordenadora da pastoral da criança da paróquia aqui de Santa Tereza, que é de Itararé, né? Vitória. Maria das Graças. Então, quem quiser participar, né? Como fazer essas doações? Quem quiser participar, é só procurar aqui a nossa paróquia, Santa Tereza de Calcutá, com doações de toalhas, brinquedo, material escolar, roupa. A pastoral da criança, ela acompanha a criança de zero até cinco anos e onze meses. Então, todo final de ano, nós damos os presentes para elas. E esse ano ficou mais difícil. Então, nós estamos pedindo, quem puder nos ajudar com doações, é só nos procurar aqui na paróquia Santa Tereza de Calcutá, procurar a nossa secretária, a Nilza, pelo telefone 9987-4038 e dizer o que é que quer contribuir. Nós temos aqui, né, Graça, alguns presentes, o nosso amigo Eli Rony está mostrando, mas ainda é considerado, são poucos presentes. São kits, né, como você falou, com brinquedo, roupa, sapato. E cada pessoa adotou uma criança, digamos assim, né, para saber a idade direitinho, se é menino ou se é menina e comprar de acordo com essa criança. Então, vocês precisam ainda, pelo menos, de uns 200 kits? Sim, nós estamos precisando ainda de uns 200 kits, que está nos faltando para acompanhar e doar essas crianças. São quatro comunidades? Nós somos quatro comunidades. É a comunidade São Miguel, que fica no Alto de Tararé, tem a Nossa Senhora da Penha, que fica no bairro da Penha, São Benedito e na Engenharia, a comunidade Medianeira. E até que horas? A partir de que horas? Aqui nós atendemos na Paróquia Santa Tereza, a partir das 14h até as 18h. Então, de segunda a sexta-feira. E nós estamos precisando muito que seja nessa semana, né, que domingo a gente já começa a fazer a entrega, a nossa festinha, o encerramento da Pastoral da Criança, com a entrega de lanches. Nós vamos fazer uma festa, cada comunidade, e entregar os kits às crianças. Isso mesmo. Contar aí com a solidariedade das pessoas. Obrigada, Graça, pelas informações. E também contando aí, né, com a ajuda de quem está acompanhando o TN1, quem quiser acompanhar, quem quiser ajudar. Vitória também, além aqui da Pastoral, o CRAS também recebe doações. No município da Serra, Vila Velha, Viana. É só quem tiver, né, condições aí de doar, procurar a Secretaria de Ação Social, ou então o CRAS do município. Eu volto aí com vocês no estúdio. Valeu, Manu, sempre dá pra dividir um pouco, né, Isabela? Não parece, gente, mas o Natal é na semana que vem. É, já. Por isso que ela falou que precisa da doação ainda essa semana. Pra dar tempo de organizar. Porque semana que vem, final da semana que vem, já é o Natal. Eu sempre doei os brinquedos do meu filho, depois que vai crescendo, né? Aí eu sempre reunia. E brinquedo, às vezes, não acaba muito rápido, né? Então a gente passa pra outra família, que vai aproveitar, que vai levar todas essas lembranças gostosas, né? Cesta básica também, importante. Cesta básica, roupa também, porque às vezes você compra uma roupa nova, a outra tá em bom estado, é possível doar, né? É uma ação muito bonita. E a pastoral faz esse trabalho muito bem feito na igreja. Quantos séculos, né? Quantos anos, né? Isso aí, vamos participar. Isso aí, vamos participar. Agora eu vou chamar a sua atenção pra um protesto que aconteceu ontem à tarde. Os feirantes fizeram um protesto em Cariacica. Eles não concordam com a decisão de mudar o local da Feira Livre, lá em Campo Grande. O grupo de feirantes se manifestou na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande. Com cartazes, eles pediram que a feira continue a funcionar na avenida. Há cerca de 20 dias, a mudança do local foi definida. Eu fico desesperado porque é uma irmandade. Eu vejo pessoas aí que não tem como transportar os seus objetos. A gente tem que ajudar um outro. É a nossa família. Porque o feirante, ele sai das suas casas uma hora da manhã. Tem feirante aqui, que saiu de Santa Leopoldina, e o Domingo Martins está aqui hoje. Há mais de 20 anos na região, com duas barracas, a Lucinéia defende o local tradicional da Feira Livre. Questão de sustento para famílias, questão de cultura. Somos quase 200 famílias que sobrevivem disso aqui. Isso aqui é o nosso ganha-pão. Então, se a feira acabar aqui, a gente vai viver de quê? Outras pessoas também trabalham de ajudante. Por exemplo, eu pago duas pessoas que ganham o domingo, o dia comigo. Fora as outras pessoas que têm 8 ou 10 que pagam ajudante. Então, todos aqui devem dessa feira. Durante a manifestação, os feirantes também colheram assinaturas para tentar mudar a decisão da Prefeitura. São muitos idosos que frequentam essa feira. Como que vai remover uma feira aqui, que é uma rua bem tranquila para levar para a BR-262, com intuito, tipo assim, de depois, como vão fazer uma obra ali e tirar a gente de lá depois também, entendeu? Depois de mais de 30 anos funcionando na Avenida Expedito Garcia, a Feira de Campo Grande vai passar a funcionar no ano que vem aqui na Avenida Mário Gurgel, ao lado da BR-262. Isso a partir do dia 8 de janeiro de 2023. Nós questionamos a Prefeitura para saber o motivo da mudança. A informação passada é que foi um pedido dos moradores e também de alguns feirantes. E também por conta do trânsito de ambulâncias de uma clínica que fica ali na região. A gente precisa de ter voz e ouvido, entendeu? Como o Ministério Público não quis nem ouvir a gente em relação a isso, a gente veio para as ruas para fazer a manifestação. A gente não quer sair daqui. Todo mundo está unido para ficar aqui, porque aqui é nossa casa. Nós vivemos aqui como uma família. Todo mundo aqui depende dessa feira. É, gente, a Prefeitura de Cariacica explicou que a decisão de mudar a feira de local levou em consideração o fato de ter um hospital na região. Também disse que foram feitas três reuniões com os feirantes em que foram apresentadas três opções de local para a feira. A maioria escolheu esse novo local. Quarta-feira, 14 de dezembro, vamos aos destaques do Jornal A Tribuna de hoje. Mais de dois mil empregos abertos hoje com um salário de até 12 mil reais. Na foto principal, os 723 tiram carteira pela primeira vez após os 60 anos. Pedidos por pensão lideram ações na Justiça, revela a Defensoria. Estou vencendo, diz delegado com câncer. O tráfico levou os meus três filhos, não tenho mais nada, afirma encarregado. Escola Alvo de Ataque Aracruz reabre hoje. E ainda é destaque no Jornal A Tribuna de hoje. Fla fecha com Vitor Pereira e promete reforços. Com o show de Messi, a Argentina está na final. E nesta edição, cupom para concorrer a 15 kits de Natal. Agora uma imagem que ganhou as redes sociais e a gente apurou a informação. Veja essa. Uma mulher foi detida ao atravessar a terceira ponte Seminua. Esse caso foi ontem à tarde. A mulher estava só de calcinha a bordo de uma moto. E as câmeras identificaram essa condutora. Ao passar na Praça do Pedágio, na terceira ponte em Vitória, ela foi abordada pela PM. Eles colocaram um colete nela, né, para cobri-la. E a mulher meio que reagiu a essa abordagem, viu? Tentou chutar os militares. Segundo a concessionária, que atende a Roda Sol, ela foi levada para um hospital estadual de atenção clínica. Deve estar com algum problema aí. E a PM não deu detalhes dessa ocorrência. Foi uma imagem que chamou muita atenção, viralizou ontem à tarde. E a gente pensa que a pessoa realmente não deve estar bem para agir dessa maneira. Exatamente, Isabela. Olha no retorno do TN1, virada de ano, com fogos de artifício silenciosos. Quem descumprir a lei pode pagar multa pesada. E o cardume de Arraias, na curva da Jurema, em Vitória. Uma imagem curiosa e linda. Olha só, já já, a gente já volta. Estamos de volta, agora é meio-dia e cinquenta e cinco. Morreu um motorista de aplicativo sequestrado e agredido no início do mês em Cariacica. A vítima foi internada no Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. Um homem de cinquenta anos recebeu um pedido de corrida no bairro Vila Palestina. Lá, foi surpreendido por falsos passageiros e obrigado a seguir viagem. Durante o trajeto, ele foi bastante espancado, gente. Levou várias pauladas na cabeça. Os criminosos exigiam que ele fizesse transferências via PIX. Os criminosos entraram no carro e tentaram obrigar um homem a fazer essas transferências. Depois, abandonaram a vítima e fugiram, levando o veículo, a carteira e o celular dele. Esse motorista estava internado desde o dia cinco, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Que tristeza, né? Esse motorista ainda teria sido dopado pelos ladrões. A polícia investiga o caso, mas até agora ninguém foi preso. E a gente reforça aqui que ontem nós tentamos fazer uma reportagem com esse motorista, que também foi roubado e agredido. O que chama a atenção é que ele foi dopado. Chegou a ficar sonolento por vários dias, não quis gravar entrevista e hoje está bastante traumatizado. Infelizmente, acabou acontecendo isso. É muito triste. Os motoristas acabam ficando realmente vulneráveis nessas situações. Quem diria que você é rendido, motorista aplicativo, sai para trabalhar, é agredido, é dopado e acaba acontecendo isso. Muito triste. Olha, o que para muita gente é sinônimo de festa e comemoração, para outros é o início de um período de agonia e muito sofrimento. Os fogos de artifício que fazem barulho não são bem recebidos por pessoas com espectro autista, animais. É, por isso foi sancionada uma lei no início do mês que proíbe a venda e soltura de fogos de artifício barulhentos em todo o Espírito Santo. A Alice tentou fugir, mas ficou com o corpo agarrado num portão. O barulho dos fogos deixou ela super assustada. Foi aí que a cachorrinha saiu correndo. Ela ficou numa situação de total desespero pela quantidade de fogos, a quantidade de rojão. E aí ela tentou fugir pela parte do canil, que são madeirinhas muito pequenas, próximas uma da outra. Ela enfiou o corpo ali num ato de desespero. Ela precisava fugir daquela situação tão aversiva para ela. E ela conseguiu lesionar, deslocar os dois bracinhos dela. Se a gente fica assustado com os fogos de vez em quando, imagine os cachorros que têm o dobro da capacidade auditiva em relação ao ser humano. Por isso foi sancionada a lei 11.703, que proíbe a fabricação, comercialização, manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifício. A lei foi publicada no Diário Oficial no último dia 2 de dezembro. De acordo com o texto aprovado, além dos fogos tradicionais, todos os artefatos de pirotecnia que façam barulho acima dos 100 decibéis estão proibidos. A multa varia de 200 a 3 mil reais. A lei também vale para pessoas inseridas no espectro autista. O Poder Executivo tem 90 dias a partir da data da publicação para pôr em prática os termos da lei. Mas a decisão preocupa os comerciantes. Essa loja de fogos em Vitória, por exemplo, já tem no estoque produtos que emitem baixo ruído. Porém, o investimento para essa reta final do ano com Copa do Mundo e Réveillon já havia sido feito com bastante antecedência. A variação de preços entre os produtos fica entre 25 e 2 mil reais. Várias empresas já estão tentando se adaptar porque a cadeia produtiva dos fogos de artifício não são só a venda, são a fabricação, o transporte, os revendedores e também pessoas que compram o consumidor final. Então, são vários processos que vão ser finalizados se for aniquilada a venda dos fogos. Já esse médico veterinário afirma que o barulho faz muito mal aos cachorros. Uma das primeiras coisas é causar o medo, o tremor. A tentativa de fuga do local, e isso a gente consegue ver bastante, animais perdidos durante a época de fogos, Réveillon, jogos, se machucarem. E alguns cães chegam até a perder a vida, entendeu? Porque o nível de estresse é tão grande, a descarga de adrenalina é tão grande que ele não consegue regular sua temperatura corpórea através da respiração e com isso levando superaquecimento e evoluindo para uma hipóxia e morte. Porém, se algo acontecer fora do normal, algum barulho muito forte, tente proteger o seu cãozinho. Se possível, se mantenha próximo aos seus animais e, melhor ainda, se tiver como isolar eles desses barulhos, trazendo para dentro de casa o som de televisão, tentando enrolar ele numa toalha para que ele se sinta protegido, para que ele se sinta acolhido, melhor. A proibição vale para lugares abertos e fechados em áreas públicas e também privadas. E agora a Luísa Dair tem um recado para a gente. Casa do Serralheiro, Natal de preço baixo, é aqui. Confere na tela comigo. Painel Gradil, R$ 96,00 o metro quadrado. Coluna pronta 6x20, R$ 70,90 a peça. Telegal volume 43 milímetros, R$ 39,90 o metro. A Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do Brasil, com uma grande variedade de produtos e só aço de qualidade. Além da entrega mais rápida do estado, o atendimento por aqui é VIP. Recebemos o seu projeto e, junto com os nossos especialistas, recomendamos o melhor custo-benefício. A Casa do Serralheiro joga junto com você. Estamos na Serra, Campo Grande, Santa Maria de Tibar, Linhares, São Mateus e agora em Vila Velha. Então, liga para a gente, vai. Queremos te atender, 3226-8045. Vou repetir, hein? 3226-8045. Casa do Serralheiro, a gente se envolve de verdade. Valeu, Luísa. Obrigado. Agora eu vou te chamar para ver um vídeo. Você já viu esse vídeo, Jorge? Vamos ver junto, né? É um espetáculo da natureza, gente. É um cardume de arraias que foi flagrado nadando no Mar de Vitória. Dá para ver nesses vídeos feitos por banhistas. Os especialistas, a gente já foi perguntar, né? Porque a gente não entende tudo. Disseram que essas arraias são conhecidas como arraia focinho de vaca. Parece o mascote da Copa, olha só. Olha lá, está rindo por isso, super simpático. Olha lá. Não achei que parece com vaca, não. Você achou? Não, mascote da Copa. Não, mas o nome da arraia é vaca, Jorge. Parece com vaca. Mas, enfim, né? Vou ver essa imagem. Olha lá. Agora eu vou te contar aí. Elas estão brincando de que aí, Jorge? Estão dando uma rodadinha, passeando. Sobe aí o texto para a gente terminar de ler. Parece o mascote da Copa. Agora eu não penso em outra coisa. Isso daí. Pode continuar para a gente terminar de ver a informação. Vai, quem é? É o Rubens? Muito bem, Rubens. Sabe por quê? Elas se juntam assim na época do acasalamento. Elas estão brincando, Jorge. Estão brincando. Estão brincando. No mar é todo delas. Para se reproduzir e depois voltar a fazer de novo esse ciclo aí. Muito bonito, né? Muito bonito. Brincadeira essa parte. Gente, acabou o jornal. Eu acho que ainda parece o mascote da Copa. Vamos embora? Tá bom, vamos embora. Eu estou no TN2, viu, gente? Tchau, até amanhã. Tchau, vou sair por aqui. Bora. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã.